Música Mirante da Baía dos Porcos, um dos pontos mais bonitos de Fernando de Noronha. Daqui a gente começa mais um programa especial sobre este patrimônio natural mundial. Hoje vamos mostrar as dificuldades enfrentadas pelos moradores para ter em casa o básico, água de qualidade e energia elétrica. Música Vendo de fora é até difícil imaginar que quem vive num paraíso como este enfrenta algum problema. Mas eles existem e não são poucos. A diferença social aqui é muito grande, o abastecimento aqui é muito caro. É muito caro o nosso custo de vida. É muito caro porque tudo vem do continente. Os navios levam em média 48 horas de Recife até aqui. É pelo porto que chegam os alimentos, água, combustível. Por isso, seja no supermercado ou na loja de material de construção, os preços por aqui são mesmo de assustar. O metro cúbico de areia aqui na ilha é vendido por 700 reais, ao passo que no continente custa 70 reais. A gente tem um bujão de gás por 64 reais, frutas, verduras, que é um absurdo. E lá a gente paga 80 centavos, aqui paga 3 reais. Uma água, um garrafão de 5 litros que sai por 15 reais. Uma das maiores limitações é também uma das mais improváveis, a falta d'água. Em Noronha, não existem nascentes. Chuva só nos meses de junho e julho e mesmo assim em pequena quantidade. Até 2004, a água que chegava às casas de mais de 3.500 moradores vinha deste açude com capacidade para 470 milhões de litros. Mas que acabou ficando completamente seco. Era uma procura constante, históricos, de até turistas que vinham para cá de uma forma deliberada. Vim para cá para Compeso, vou tomar banho aqui, ou moradores, porque não tinha na sua própria residência. Então foi algo assim, muito desagradável. Hoje a água que abastece as residências vem do mar. Antes ela passa pela dessalinização. Um processo extremamente caro, que consome muita energia e só garante o aproveitamento de 30% do volume captado. Enquanto no continente o tratamento de água é feito com materiais como ferro fundido ou PVC, aqui os tubos são de aço inoxidável, o que encarece ainda mais o processo. A água chega ao dessalinizador com até 14 mil miligramas de cloreto de sódio por litro. Depois de passar pela máquina, este número cai para 250. Essa água pós-tratamento, que se chama água permeada, ela sai nos níveis de cloreto aceitáveis para o consumo e a utilização humana. O abastecimento é feito em dias alternados. Mas isso não assusta quem já viveu dias piores. Hoje, ter água em casa é uma questão de se organizar. Assim como a água, a energia também sempre foi escassa em Fernando de Noronha. Só a partir de 1980, a população passou a ter luz elétrica em casa. Antes disso, o serviço era restrito aos estrangeiros, franceses e italianos, que faziam a manutenção do telégrafo submarino. Foram três décadas de abastecimento precário. As interrupções eram comuns. A gente tinha ela somente assim. Era durante o dia, a madrugada não tinha e amanheceu o dia tinha. Hoje, com quatro geradores, ter energia em casa já não é problema. A capacidade da usina é mais do que o dobro da necessidade da ilha. Outra providência que também saiu do papel nos últimos anos, aproveita a natureza para reforçar o abastecimento. Essa turbina eólica produz 10% da energia consumida na ilha. Resultado de uma parceria com a Universidade Federal de Pernambuco, o projeto é piloto e ainda esbarra na falta de regularidade do serviço. A inconstância dela se deve ao fato de, além da falta de vento de vez em quando, o que acontece, a própria manutenção. Hoje está parada devido a uma peça que ainda não chegou. Essa limitação só reforça a certeza de que a garantia de abastecimento que eles têm hoje não significa o fim definitivo dos problemas. Só o consumo racional de moradores e turistas pode evitar que Noronha volte a ficar sem água ou no escuro. Acho que o turista tem que vir com essa consciência, não só de preservar para os outros turistas, mas sobretudo para aqueles que vivem no dia a dia aqui na ilha. Então é fundamental que os turistas tenham essa consciência da importância para os moradores de usufruir bem, com cuidado, com consciência, aquilo que os moradores têm no dia a dia. Sem isso, fica inviável a vida dos próprios moradores aqui nesse paraíso. Amém.